Mestre, tu és o Filho de Deus É rei de Israel Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Felipe encontrou-se com Natanael Ele disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu Vem ver Jesus viu Natanael Que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade Um homem sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Felipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira Eu te vi Natanael respondeu Rabi Tu és o Filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês porque te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o Filho do Homem Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs Todas que acompanham também pela rádio Hoje nós celebramos um santo Com a morte dramática Dramática Ser tirado toda a pele Vivo Inclusive tem a pintura desse santo Na capela Sistina Quem já foi em Roma? Não Não É logo ali Se vocês virem lá No fundo Vocês vão ver Que tem o inferno Sabe porque Michelangelo pintou o inferno Embaixo? Segundo ele Os padres tinham que ver Para onde eles iriam Se não fizessem as coisas certinhas O padre celebra Olhando para o inferno Eu hoje Eu pintaria o inferno Em cada esquina Dessa cidade E do Brasil Para todo mundo ver Para onde vai Se não seguir os mandamentos de Deus Hoje também perdeu-se Tem o seu Olavo Que morreu lá em Séries Onde eu trabalhava Um homem santo Muito santo Muito bom E antes de morrer Ele me chamou Eu já sabia que eu ia virar padre E ele disse assim Por favor Padre Pablo Fala do inferno Para o povo Hoje se perdeu Por favor Aí seu Olavo Hoje ele está no céu Com certeza E realmente Cuidado com o inferno E acima do inferno Está Uma imagem De um ser humano Que segura a própria pele Como vocês veem na foto Na internet Que é Bartolomeu E o que a igreja Sabiamente fez Diante de uma morte Tão dramática Só tem sentido Diante Do céu Então a primeira leitura Fala só Da Jerusalém Celeste Que desce Vou te mostrar A noiva do Cordeiro Então me levou Um espírito A uma montanha Grande e alta E vi a cidade Santa de Jerusalém Descendo do céu É onde Bartolomeu Vai ficar Para sempre Glorioso Vale a pena O sofrimento Até porque Claro Eu pelo menos Quero pensar isso Que num caso Igual Bartolomeu Ou São Lourenço Que foi queimado Lá na brasa Vivo O Espírito Santo Devia estar lá Né Porque não é possível Se puser eu Eu nego Jesus Na hora Se não for O Espírito Santo Eu não sou Hipócrita Né A gente conta Que a gente vai Abrindo o coração E o Espírito Santo Vai dando a força A coragem Pedro mesmo Ficou com vergonha Da cozinheira Mas depois foi Crucificado de cabeça Para baixo Não é Era o Espírito Santo Imagino eu Tem que ser Então ali A igreja está dizendo Todos os sofrimentos Que você passa Todas as dificuldades Tem gente Coitado Que eu peguei Que sofre desde a infância Foi violentado Na infância Foi criado Por padrasto Que sempre humilhou Em casa Tentou sair de casa Na adolescência Casando Casou com mala Que bateu Por anos Separou Casou com outro Ruim Uma filha dessa Se você pensar Se você pensar E não fala em suicídio Graças a Deus Eu falaria Se teve o suicídio De um jovem Aqui né Pais Vamos pedir para a família Se recuperar Com a graça de Deus Não é tão fácil E esse jovem Estar no céu E de lá Interceder por outros jovens Mas nós precisamos Mas nós precisamos também Abrir o coração Para entender Que sem o céu Essa vida Não há sentido Que sentido Tem Bartolomeu Perder toda a pele Se não existisse Essa Jerusalém Celeste Prometida Aos que Aos que São fiéis Santa Rita Por exemplo E sofreu também Com o marido Depois os filhos Depois o convento Tem que ter o céu E depois esse encontro De Natanael Natanael e Bartolomeu Nossa A mesma coisa Encontramos aquele De quem Moisés Escreveu na lei Jesus de Nazaré Natanael disse E de Nazaré Pode vir coisa boa Eita Já foi uma Uma recepção Não muito boa Aí vem a resposta De Felipe Essa resposta Para mim É excepcional O que ele diz Vem ver Tantas pessoas Que criam Seus preconceitos Suas fofocas E não conhecem Né Aqui na Paulo VI Nós estamos vítima disso Tem gente que nem pisa aqui Que não conhece O dia a dia Que não vê Quantas coisas Grandiosas Não um padre Mas A paróquia O povo Tem feito Cria-se Um monte De narrativas Nós temos Que ter uma vida Não para agradar Os outros Mas para ser luz Nós temos Que ter uma vida Que quem falar De nós Alguém Um intermediário Tem que dizer Vem ver Venha ver É isso Que nós precisamos Uma vida Totalmente Enraizada Na fé Em Cristo Em alguém Em alguém Que luta Para seguir Os mandamentos De Deus Alguém Que luta Para colocar As coisas De Deus Como prioridade É isso Que nós estamos Precisando Ai Se fosse Desse jeito Numa cidade Como Iporá Tivessem várias Pessoas Que eu pudesse Dizer Vim de ver Fulano Só olha Observa Observa Como prioriza A oração Como prioriza A missa Como prioriza O terço Como prioriza A bíblia Como prioriza A caridade O amor Prioriza Estar Em família Com o marido Ou esposa Prioriza Estar com os filhos Vim de ver Vem ver Então vem ver Jesus Isso é muito Importante Muito importante A vida cristã Está Embasada No exemplo Né Um exemplo Quando Quando eu decido Falar a verdade O que me sustenta É o que eu vivo Dela Se minha vida Tem embasamento Na verdade Você não precisa Temer nada Não é verdade? Não precisa temer Que você vive O que prega Agora se você tem Uma dupla vida Viver o que prega Não quero entender bem Não quer dizer Que a gente é perfeito A gente cai Tem que confessar Não É um Mas De uma forma geral Mas De uma forma geral Apesar Das quedas E oscilações Você tem O norte De viver A verdade Né Aí Jesus Faz uma profecia Para Natal Aí vem o israelita De verdade Um homem Sem falsidade E realmente Né Só dele falar De Natal Vem coisa boa Ele é bem verdadeiro E ele pergunta De onde me conheces E Jesus diz Antes que te chamasse Eu Enquanto estava Debaixo da figueira Eu te vi Esse debaixo da figueira Aqui também Alguns Biblistas Falam De algumas profecias Sobre Da figueira Bem Pode ser Só porque Ele estava na figueira Então Ponto Mas também Tem uma ligação Com o antigo testamento E Natarael Descobre Que ele é o messias Rabi Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Só que Jesus diz Tu crês Porque diz isso Digo isto E quando vieres O filho do homem No céu E os anjos Subindo e descendo Porque Jesus É a nova ponte Que liga a humanidade A Deus Né Quando você Busca fortemente A Cristo Você se une ao céu Na verdade O céu e o inferno Eles já são Nós já participamos Deles nesse mundo Quanto mais Você vai para Deus E a sua vida Ganha sentido Mesmo Apesar dos sofrimentos Você tem paz Que vem do céu Você antecede o céu Quanto mais Você está longe de Deus Não reza Não busca nada Você vive o inferno Você pode ter tudo Pode ter dinheiro Pode ser bonito Rico Mas o seu interior Viva o inferno Antecipado Já é algo Para você mudar de vida Né Quantas vezes Eu pego também Alguém que fala Que vem aqui Confessar e fala Padre Pode ser sincero Não entendo Por que eu estou mal Desse jeito Porque não tem motivo Mas eu não consigo Ficar bem Hora nenhuma Aí você vai olhar Tem todos os motivos Não tem Deus Quem não busca Deus Não tem nada Né É vazio Então esses são os Os motivos Desses textos Num dia de um santo Tão Um santaço Como São Bartolomeu Vamos pedir então Para que Deus Possa nos dar essa graça Primeiro De ter uma vida Que você pode dizer Vem Vem ver Vem ver Olha eu sou da Paulo VI Ah credo A Paulo VI Sim Vem ver Vem ver os prodígios Né Há quanto tempo Que eu não vejo Uma rilia aqui Como diz minha avó Uma gracinha Ou as rilias São muito pequenas Né Ou talvez eu desprezo Também Mas o fato é Que Um local Que tem adoração Eucarística Contínua Mudou completamente Isso aqui Mudou até o padre Está convertendo até o padre Aos poucos Por isso que o padre Fala Não é forte Senão eu estava lá Não Eu não vou entrar Em conflito Com ninguém Eu amo Todo mundo Né Isso é uma Eu sou neutro Tem muita gente neutra Que vai lavar as mãos No sangue De crianças abortadas Né Quero ver Justificar isso De quando as crianças Cobraram o sangue De quem foi neutro Nesses demônios Lá em cima Não Eu não Não entro Nesse mérito Eu não queria também Estar na frente Dessa pessoa Quando desceram Os deneiros abortados Cobrando justiça De sangue Por quem foi A favor E por quem foi Neutro Pra Não entrar em conflito Com ninguém São Bartolomeu Deve ser o primeiro Né Perdeu a pele Pela verdade Imagina ele olhar Para as pessoas Neutras Que desgosto Que nausa Que não deve ser Eu não queria Ser neutro Oxalá fosse frio Oxalá fosse quente Né Quem já conhece A verdade Não tem outra opção A não ser quente Não fiquem mornos Antes que seja Tarde demais Nós não sabemos O dia de morrer Então lute pela verdade Reza Prioriza Que seja Uma pessoa Repito Que possa dizer O que é ser cristão Vem ver Vem ver minha vida Desde quando eu acorto Até a hora que eu durmo E você vai ver O que é ser cristão Afeto Órro O que é ser cristão 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 E aí